E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera um testezinho na missão final do jogo a opção C que você escolhe aí salvar os seus dois amiguinhos o Michael e o Trevor e matar aí o Davin Como vocês podem ver aí a gente está aqui na casa dele e vamos sequestrá-lo, bom o objetivo desse vídeo é lá no finalzinho lá você tem a opção de empurrar o carro ou não, você escolhe empurrar o carro e você pode optar por não empurrar E galera o que acontece se a gente não empurrar o carro e outras coisas mais que a gente vai tentar fazer lá como tipo chamar a polícia para ver se vai dar ruim E sei lá, tentar evitar que o Davin morra, olha ele aí ó, tá vendo ele aí ó, todo marrentão e tal, sabe que eu consigo tirar ele daqui, peraí Eu consigo trocar pra ele, eu tô... Ah lá lá lá, eu coloquei ele pra me seguir, será que ele vai vir aqui? Ah, tipo evitar né mano, que... Cadê o Davin? Evitar que eu tenha que ir lá né mano, o cara já tá aqui véi E aí, e aí? Aí, e aí? Caraca, como assim? O Davin morreu Eu peguei ele, ué, era só trazer ele cara Muito bem, ó, já matamos todos os... Os guardas aqui, agora vamos sequestrar ele Nossa Caraca, o Trevor Como é que eu consigo eliminar esse carro? Ó, tudo indica que ele tá aí dentro né Mas, você sabe muito bem se ele tá aí dentro Beleza, seguinte Eu vou levar o carro lá na... no pontão onde a galera joga ele E lá a gente vai saber tudo que a gente consegue fazer Inverso a... é... empurrá-lo, beleza? Pera aí, só um minuto Vamos ver o bagulho aqui Veículos Menu Pera aí Aqui, cadê portas? Portas, portas É galera, então Cadê o... cadê ele? Cadê o Davin? Eu equipei o carro também, cara Cadê o Davin, galera? Olha lá, olha lá, olha lá Ele tá falando Como assim? Caraca, moleque Ele não tá ali atrás Bora lá, vai Muito bem Chegamos Vamos esperar os caras chegarem O primeiro passo vai ser não empurrar Certo? Será que o carro vai tá assim Todo... todo depenado? Musiquinha Finalzinho do jogo Olha lá, o carro tá sem porta, velho Tá com o motor pra fora, tá, velho Olha lá O carro tá do jeito que a gente deixou Sem porta Só a porta... podia ter arrancado a porta traseira também, né? Vamos lá Aí o cara aqui Beleza Olha lá, olha lá, olha lá Olha quem tá lá dentro Olha quem tá lá dentro Devon Devon Eu falei Davin Devon Devon Mula Mano, em relação a morte dos dois personagens principais, cara A do Davin A do Davin Devon Foi muito fraquinha, na moral Foi muito fraca, velho Deveria ter sido mais... Né? Melhor do que as dos personagens aí Principais Quando você escolhe acabar com eles, né? Na verdade a gente ficou afogado, né? Acaba morrendo afogado Muito bem, ó Segure W para empurrar o carro Não vamos empurrar a galera Pra saber aí se vai acontecer alguma coisa Lógico que eu vou deixar o tempo correr um pouquinho E vou deixar aí pra ver Se acontece alguma coisa diferente Esse é o primeiro teste que a gente vai fazer aqui Então Deixa aí E Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer E aí Vamos ver o que vai acontecer E agora você vai imaginar Só já estamos um tempinho aqui E por enquanto Nada, o jogo quer que você empurra ele De qualquer forma Mas como eu disse pra vocês Vamos tentar Vamos tentar galera Chamar a polícia Moleque, será que os caras vão ser presos? Olha aí, olha aí Mano, olha só A morte dele é muito fraquinha Na moral, é muito fraquinha Caraca, eles estão empurrando Estão empurrando sozinho, tá de sacanagem? Caraca, o carro ficou bonitão Será que eu consigo tirar o Trevor daqui? Eita Espera aí, espera aí Será que dá pra tirar o Trevor daqui? Não dá, véi Olha, dá Dá pra tirar os caras Dá pra tirar os caras Maluco Olha isso Olha isso Olha só Olha só, cara Dá pra tirar eles Não, pera aí galera Vamos chamar a polícia Vamos chamar Ó, vou colocar os caras Na tribo dos altuistas Aqui, pera aí, pera aí, pera aí Tá bugando tudo Tá na tribo dos altuistas aí agora Cadê? E aí? Caraca Tiramos o carro de lá Maluco Seguinte Vamos levar ele no departamento de polícia Ah, eu queria deixar ali pra ver se a polícia chega Seguinte, eu vou deixar aqui É aqui, né? Agora eu não lembro onde eles jogam Ué, 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 ué Ah, sacanagem, mano Bugou, galera Eu vou Fazer novamente aqui E vou Chamar a polícia Bugou, mas dá pra tirar o carro dali, cara Que loucura Bom, galera, ó Dessa vez não vai acontecer dele empurrar Aqui, como eu trouxe o carro pra cá Aí ele meio que entendeu que eu tinha empurrado Então, seguinte Vamos chamar a polícia, moleque Vamos chamar a polícia Essas coisas não é correta Essas coisas não é certa É muito simples, mano Vamos desestravar aqui Eu acho que vai falhar Não falhou Não falhou Caraca, a polícia Vamos ver o que vai acontecer Olha lá, olha lá, olha lá Que isso, cara? Oh, my Olha isso, cara Oh, Trevor, ajuda Caraca, moleque Eles pegaram a arma Vamos ver o que vai acontecer Mano, e se eu colocar uma polícia só? Porque uma polícia só Ele acaba prendendo os personagens Ah, lá, eles não conseguem isso aí Mas estão atirando na polícia Cadê? Eles não vão vir pela rua aqui, não? Tá com cinco estrelas, galera Cinco estrelas Ah, não, velho Eu não acredito, mano Empurrou sozinho, cara Empurrou sozinho Ele empurrou sozinho O duro que demora demais Pra você voltar aí, velho Você não tem noção do bagulho Você não tem noção do bagulho Mas enfim, galera Eles empurraram sozinho Eu não mexi, velho Eu não tava nem mexendo no coisa Eles acabaram empurrando sozinhos Acho que é por causa da polícia A polícia tá tirando neles, ó Caraca, moleque É o que eles atiraram na polícia Seguinte, galera O vídeo vai ficando por aqui A gente tentou duas coisas Né? A primeira não aconteceu nada A segunda até aconteceu Você viu que eles atiraram na polícia Mas... Eu poderia fazer de novo Mas demora de... Mano, demora muito Pra você chegar até esse final aí E se eles empurrar o carro Já era, não tem como cortar Olha lá, a polícia atirando neles Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado E se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E até a próxima Se a contrária vai ser presa A polícia nem chegou perto, velho E fui! E se... Esqueciou o problema É... Esse, o poder de... Esquim April E estou sendo... É MasTa... fans, Esqueciou o tempo ли